Chega mais chegando Tocando com o coração E você se acabando Balançando e curtindo Quero ver você dançando Vem chegando, chega mais Feito com amor Tocando com o coração E você se acabando Balançando e curtindo Quero ver você dançando Vem chegando, chega mais Chega mais chegando Agora vai ficar legal Imaginei você dançando Este som universal Feito com amor Tocando com o coração E você se acabando Balançando e curtindo Quero ver você dançando Vem chegando, chega mais E você se acabando Balançando e curtindo Quero ver você dançando Vem chegando, chega mais Quero ver você dançando Quero ver você dançando Quero ver você dançando Vem chegando, chega mais Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Quero ver você dançando Um, uh, 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 uh Ó, uh, uh, uh Uh, uh, uh A CIDADE NO BRASIL